Música Sábado vivo, 3 da tarde, o calor e a descontração de Raul Gil Lilian, Barros de Alencar, Carlos Alexandre, Paulo de Paula, Geraldo Azevedo, Elba Ramalho, Aguinaldo Raiol e José Geraldo Calouros, jurados, sorrisos da criança, vamos construir juntos Você vai vibrar com a finalíssima do quadro Olho no Disco Programa Raul Gil, neste Sábado vivo, a partir das 3 da tarde Um bom fim de semana pra você Música